Caros amigos da Polícia Militar, Nesse momento de consternação, onde três policiais militares se suicidaram nos últimos dois meses, quero, junto com você, colocar a minha indignação com as condições de trabalho e com a falta de valorização profissional do profissional da segurança pública, em particular, o policial militar. Conheço a realidade do nosso Estado. Tenho 32 anos de serviços prestados à briosa Polícia Militar. Tenho visto o desmantelamento da segurança pública e a falta de investimento que proporcione ao policial que está na linha de frente, servindo ao cidadão, prestar um serviço de melhor qualidade. Nós não estamos marcando o passo, nós estamos retrocedendo nas condições de trabalho e na valorização profissional desse tão importante segmento que serve à sociedade suma-togrossense. Para exemplificar, cito dois fatos importantes. A defasagem de efetivo, que gerou em torno de 50% dentro da Polícia Militar, e também a não publicação das promoções, que se arrasta há cerca de um ano. Quero realçar também que a principal causa de afastamento do serviço do Policial Militar são os transtornos mentais ou comportamentais. Como diretor da Policlínica, a unidade responsável pela saúde do Policial Militar, pedi em 2017 ao Comandante-Geral que criasse um núcleo biopsicossocial. Infelizmente, até agora, isso não foi efetivado. Em razão de tudo isso, quero pedir encarecidamente e respeitosamente ao Secretário de Justiça e Segurança Pública e ao Comandante-Geral da Corporação que peçam demissão do cargo, para que nós possamos pensar uma nova segurança pública com a valorização efetiva do policial e do bombeiro militar em particular.